E tu ficaste serena nas entrelinhas de um sonho Nos escaninos de um riso olhando pra nós escondida Com os teus olhos de rir E este feito gaiola, engravidada de rede Apontando nos trapiches, no dia a dia e em memória Com os teus sonhos de rir E ficaste defendida com todas as tuas letras Entre cartaz e surpresa, recírio, chuva e tristeza Pés o peso da tua falta Nas velas e barcos parados Encalhados na saudade De valdecães ao Guamá Olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem Olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem Olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem Olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem Porto de sal das lembranças Das velhas palhas trançadas Na beleza de outro rio À margem de outra cidade Aos seus olhos de rio Tchau 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 Tchau